E agora eu vou fazer uma preparação de olho, tá? Já que eu ensinei a fazer a pele, o contorno, usar o iluminador, todas as coisas, a sobrancelha, parece sim que eu tô, né, faltando, tá faltando alguma coisa. Mas hoje eu vou fazer um olho simples, tá? Uma maquiagem mais levinha, que é pra você sair de noite, pro barzinho, ou então pra uma festa de aniversário, uma coisa, uma ocasião mais discreta. No caso, eu vou estar usando este do Davon, tá? Este aqui, ele é roxinho, um mais claro e um mais escuro. Eu vou ensinar a fazer uma maquiagem só com esses dois aqui, pra vocês. Eu não achei ele tão pigmentado, então eu vou ter que usar um primer pra poder potencializar essa sombra aqui. Eu vou pegar o primer da NYX, ok? Este aqui é o SB03, não tem nome, que eu saiba. Skin Tom, MBP, se você falar inglês, né, gente? E vou usar este aqui, vou passar na pálpebra toda, tá, nos olhos, com um pincelzinho, de preferência acrílico, porque ele pega mais. Deixa eu dar um zão, pra ficar melhor pra vocês aí. Então, eu vou passar este primer na pálpebra toda. Ele vai ficar mais ou menos assim. Ok. E vou pegar outro pincelzinho, que vai ser um bem fofinho. Vou pegar este réplica da Nars. Mas aí você pode até usar a esponjinha dele, porque eu não gosto muito de pincel esponjinha. E eu vou pegar este aqui, então. Este é o número 25, tá? Réplica da Nars. E vou aplicar primeiro este mais escurinho no canto externo do olho. Então, eu vou pegar ele. E vou fazer assim, ó. Eu vou dar um mais esfumador, né? É uma coisa bem simples. Ele vai ficar assim, meio mal acabadão. Mas eu vou entrar com o outro depois, pra vocês verem como vai ficar. E eu vou fazer agora no outro olho. Gente, este primer da NYX, ele tá baratíssimo lá na DB Makes, tá? Na Débora. E vale super a pena. Ele é muito, muito bom mesmo. Então, essa parte do olho já está pronta, que eu já dei aquela esfumadona. Eu vou pegar este outro aqui, que é o mais clarinho. Um outro pincel, vou deixar este aqui só pra usar o mais escurinho. E vou pegar outro pincel pra mais clarinho. Eu vou usar este da Macrylan, que é o Desfumar. Eu acho que é o KP118, este aqui. E vou pegar este roxinho. E vou aplicar no canto, na interna da pálpebra. E vou juntando, tá? Pra eles... formarem um degradê. E vou fazer isso do outro lado. Fiz este degradê. Eu vou querer reforçar um pouquinho mais este outro roxo. Pra mim era roxo. Mas aqui eu estou vendo que parece um preto, né? Olha só a cor dele, como é que é, ó. Aqui, pra mim, era mais roxo este daqui, mas... Né? As coisas surpreendem. Eu vou pegar, então, um pretinho básico. Eu vou usar este da paleta de 78 sombras e 6 blush. Vai ser este aqui. E vou fazer o côncavo pra dar só uma escurecidinha. Eu vou trocar o pincel. Eu vou pegar um pincelzinho mais fino, de sombra. Por quê? Porque eu quero que ele entre direitinho na pálpebra, pra fazer o fundinho do olho. Depois, pra você dar uma esfumadinha e eu esfumo. Então, eu vou pegar um pincelzinho assim, mais ou menos, tá? Este aqui, ele é meio chanfradinho. Pode ser. Se você não tiver esse chanfradinho, você pode fazer com o de sombra comum. Então, eu vou pegar este, só um pouquinho de preto, tá? Com as duas batidinhas, pronto. Acabou. E vou abrir o olho, assim, fazer meia lua. E aplicar este preto bem aqui, neste cantinho interno do olho. E vou fazer isso do outro lado também. Ele vai ficar desse jeito. Vou pegar aquele pincel que eu fiz, passei este aqui, da macrila, de esfumar. E vou esfumar este preto que eu passei, pra ele dar uma sundinha. E aí, vamos lá. Ele vai ficar desse jeito, tá? Eu vou fazer da mesma forma, do outro lado. Prontinho, tá? Aqui tá tudo pronto. Então, o efeito que eu queria dar era este mesmo, tá? Dele bem esfumadão, bem... Quase não aparecendo. Ok. E vou agora pegar um branquinho, um branquinho opaco de preferência, com um pincelzinho de sombra, qualquer um. E vou passar quente a raiz da sobrancelha, só pra dar uma erguida no olhar. Legal. Vou passar, gente, agora, um delineador que eu comprei hoje. Estava louca para testar ele, que é o da Make B, da Boticário, este aqui. Tá? Ele é a caneta. Eu não achei um gel aqui nas minhas trazes, achei uma mistura, não tinha achado em gel. Mas, tudo bem. Então, eu vou usar este aqui e vou fazer, como qualquer outro delineador, um risco nos olhos. Eu vou abrir o olho, assim, ó, e vai ter esta partezinha aqui de dentro. Eu vou puxar outro rabinho aqui. Agora, eu vou fazer do outro lado. Fiz o meu gatinho. E vou puxar um lápis de olho. No caso, eu estarei usando o top da natureza, que é a prova d'água. Só na linha d'água, nada de exagerar, tá bom? Porque, como é uma festinha básica, então, que é básico. Desta forma, eu vou pegar o rímel. Desta vez, eu vou usar o The Falsies, né, para o Loma Express, da Maybelline, o roxinho. E vou passar nos cílios. Eu só vou retirar um pouquinho do excesso, porque eu não quero muita meleca nos meus cílios. Vou pegar ele. Era tudo o que eu queria. Eu vou passar um blush agora. Eu vou usar este pincelzinho. Aqui, tá? Um pincelzinho de blush. Para quem não sabe o que é isso aqui, ó. O que eu acabei de tirar desse pincel. É uma redinha, tá vendo? Quando eu uso meus pincéis de blush, ou de qualquer outro, né, o Glow Fiber, qualquer um. Eu pressiono muito, então as sardas ficam assim, ó. Aí eu... Isso aqui veio de brinde, quando eu fiz uma compra de uma paleta. E eu fiquei, nossa, olha que legal. Eu já sabia que era para isso. E quando eu pus, eu fiquei mais ainda impressionada. Eu coloco pela bunda e, ó, fecho. Aí ele fica assim, já volta todas as sardas no lugar. Pois na hora que você for usar, você tira. Apenas. O blush eu vou usar um rosadinho bem simples. Vai ser este aqui, ó. Também da paleta de 78, um desses três blushes. Vou passar ele bem de leve, nada de chinelada na cara, pelo amor de Deus. Tá? Em cima da maçã do rosto. Aqui eu passei o contorno, aqui eu passei o iluminador e aqui vai ser o blush. Entendeu? Então, só um tiquinho e espalha bem para dar uma cara de saudável, tá, gente? Não que pareça um palhacinho. Tá? Pronto. Entendeu como é que faz? Uma bela de uma agudada. Deu antes e depois, para vocês terem uma ideia. Batom. Eu não gosto de coisa muito carregada, de uma cor forte, não. Eu gosto de cores mais nude, essas coisas assim. Então eu vou passar um e eu adoro os batons do meu brilhinho. Adoro. Eu vou pegar um lápis, também próximo da cor dos meus lábios, tá? Assim, mais ou menos. E vou contornar os meus lábios. E por cima disso, bem discreto, tá, gente? O lápis não é aquela coisa que vai aparecer mais que o batom. É bem discretinho, bem de leve, não carcando o lápis. Então, quanto menos você aperta o lápis na boca, melhor fica. O batom, então, eu vou passar este Ted Beer, da Maybelline. Ele é mate. Dá um pincelzinho de batom. Dá uma arrumadinha nele. E tá pronto, gente. Viu só como é rápido? Esse é o olho, né, que eu fiz com o lápis, o do Davon. Esse daqui é o do Med Impact, da Avon. Usei a caneta delineadora de olhos da Make B, né, do Boticário. Batom da Maybelline. Base, eu usei da Colos, HD. E o Paul, também usei da Maybelline e a Dream Matins. Todos esses materiais eu vou deixar em box, tá, pra vocês. Inclusive, essas lindezas da Sarah Bicallin, tá? Eu fiz a segunda leve, tô mostrando aos pouquinhos pra vocês verem. O capricho dessa moça. Eu amei essa coceira vermelha. E estes brindos, também. Um capricho, assim, menina. Gente, vocês precisam conhecer ela, assim, pessoalmente. Um amor. Tem nem o que falar. E o primer de sombras você encontra na DB Makes. Tá? Todos os contatinhos eu vou deixar em box aqui embaixo. E me seguem no Twitter, tá, por favor. Sigam o meu blog, que eu também vou deixar lá embaixo. Tá cheio de novidade pra vocês lá. O próximo vídeo vai ser uma surpresinha. Eu acho que vai ser porque eu preciso combinar umas coisas antes de botar ele no ar. Ok? Então, se preparem. E é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.